Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar lasanha de berinjela Música Hoje eu vou preparar aqui pra vocês essa lasanha de berinjela Cara, dá uma olhada na cara dela Fica sensacional e ainda por cima é glúten free Com essa onda aí de a galera não querer comer glúten É uma ótima opção, fica perfeita e é simples de fazer Então vamos aos ingredientes Pra fazer essa receita você vai precisar de berinjela Molho de tomate, queijo mussarela, queijo parmesão Azeite, sal e pimenta do reino Pra começar eu preciso deixar as minhas berinjelas de molho na água com sal Que é pra tirar o amargo da berinjela e a acidez da berinjela principalmente Então eu vou começar descascando minha berinjela E cortando ela em fatias assim de comprido Então agora eu tô cortando aqui minha berinjela em fatias de mais ou menos meio centímetro Nem muito fina, nem muito grossa Cortei minhas berinjelas, então agora eu vou colocá-las na água com sal Minha água já tá salgada, eu devo ter colocado umas duas colheres de sopa de sal Deixa bem salgadinha a água Então vamos colocar aqui E sempre lembrando que a gente tem que colocar um peso em cima Pra manter as berinjelas dentro da água Vou deixar a berinjela de molho por uns 40 minutos a uma hora Quanto mais tempo você deixar, na realidade é melhor Se você tiver aí tempo, pode deixar umas duas horas Que aí vai tirar bem a acidez e vai ficar perfeita a berinjela Minha berinjela ficou de molho aqui por 40 minutos E eu já escorri ela E agora eu vou dar uma dourada nela no azeite Então eu vou dar essa dourada pra ela já ir cozinhando E também pra dar sabor Eu vou temperar com sal, pimenta Pra depois a gente montar a berinjela Aí ela vai pro forno rapidinho e fica pronta Eu vou colocar um fio de azeite aqui na panela Vou temperar aqui com sal Já tô com a minha berinjela toda grelhadinha aqui Tá deliciosa E agora é só montar a lasanha Pra montar é o mesmo esquema de uma lasanha normal feita com massa Vou colocar molho por baixo pra berinjela não grudar E aí eu começo a montar as camadas Berinjela, queijo, molho, berinjela, queijo, molho Até acabar Vou dar aquela sujada aqui na minha travessa Só mesmo pra berinjela não grudar E aí é só ir montando E aí é só ir montando E aí é só ir montando Finalizei aqui com a berinjela Vou cobrir com molho E finalizar com parmesão por cima Pra ficar aquela delícia E agora é só levar pro forno A uns 220 graus E deixar lá por uns 20 minutos Até borbulhar tudo Já era, você já pode tirar Pessoal, essa foi a receita Espero que vocês tenham curtido É super simples de preparar Fica muito gostoso Quando fizerem, não esquece de postar no Instagram Com a hashtag Também já aproveita E me segue lá no Instagram Me segue lá no Facebook Se inscreve aí no canal Se você não é inscrito E a gente se vê no próximo vídeo Até mais!